Cara, me ameaçou de me dar um tiro, vim deixar o pedido aqui na casa dele aqui. Ei, me dá meu telefone, tu vai arranjar a bronca comigo. Tu vai arranjar a bronca comigo. Dá meu telefone, mano. Dá meu telefone. Agora você tá nervosinho? Dá meu telefone. Tu me ameaçou, rapaz, de tiro. Tu falou que ia me dar um tiro. Nem te conheço, pô. Eu nem te conheço, tu falou que ia me dar um tiro. Só porque eu deixei o pedido ali na porta ali. Não toca em mim, cara. Não toca em mim. Eu vou te processar e vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, rapaz. Tu me falou que ia me dar um tiro. Vai fora, não toca em mim, não. Não toca em mim, não, rapaz. Dá minha bag aqui, olha aqui, roubando minha bag. Só porque eu quis dar o pedido. Olha o que ele fez aí, ó. Olha o que o rapaz fez só porque eu deixei o pedido ali na portaria dele. Fui educado com ele. Ele falou que vai me dar um tiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.